Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora os braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valé O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente E com as pessoas Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa, sua fazenda O seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia em angústia e solitão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia, 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 aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberto Para sempre, amém Amém Para sempre, amém Tá na hora, amigo Vem agora deslutar Jesus tira tua algema Ele quer o meu amor imenso Ele quer o seu poder me libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje sou 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 livre Para sempre, amém Amém Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Deus Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Eis o céu e o inferno Para escolher Decida hoje, Cristo Quero salvar você Em這種 Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre Hoje estou Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Aleluia Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Esse mundo desesperado Doar sofrer Procurando uma saída O melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como ele não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia 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 Venha, vamos juntos a ele cantar Venha, comigo e vamos juntos cantar Venha, comigo e vamos juntos cantar Venha, comigo e vamos juntos cantar Aleluia Não temas se o teu barco está em alto mar Em trevas, tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus a poder A poder O sangue de Jesus a poder Sangue carmesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus a poder Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Confia Dentro do barco Jesus está Tu vai Tu vai Tu vai Vencer, vencer com Deus. Clama agora pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus há poder. No sangue de Jesus há poder. Sangue, cabeça e purificador. Sangue puro é por você. No sangue de Jesus há poder. Sangue, cabeça e purificador. Sangue puro, puro sim. No sangue de Jesus há poder. Há poder. Há poder. Deus tem feito grande obra. Quanto a glorificação. Não duvido, tem aqui muita unção. As doenças estremecem e já começam a sair. Porque o Espírito de Deus está aqui. 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 Todo mal que está doçado em alto corpo vai sair. Porque o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Quando o crente glorifica. Deus começa a trabalhar. Olha os anjos que acabaram de chegar. Toda obra do inimigo. Toda obra do inimigo. Hoje mesmo vai cair. Porque o Espírito de Deus está aqui. 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 Todo mal que está doçado em alto corpo vai sair. Porque o Espírito de Deus está aqui. Quem está fraco sinta agora. Esse anjo a tocar. Em seus lábios com a praza do altar. Quem da glória está sentindo. O poder de Deus fluir. É o Espírito de Deus que está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas. O pude fogo aqui descer. E toda igreja está revestida de poder. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado e meu corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Deus, eu vou orar Vou te pedir pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor me ajudar Quero vencer tudo aqui Com teu poder Deus, o mundo é mau Quero impedir nossas ações As tuas mãos podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soprar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca, ele é campeão Eu só glorifico e trago tudo em suas mãos Muitos anos vai crescer O Deus já ordenou É o Senhor Oh, 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 oh Meu Senhor nunca perdeu, é vencedor, se alegre, Tua bênção, Tua segura, ninguém toma, Deus te entregou, Deus te entregou, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Cante um rindo de vitória, comemore, dá um glória, Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor. Ele é o Senhor. Todo crente espera um dia, E cantar naquele grande coral, na Nova Jerusalém, Tem descanso preparado pra nós, na Nova Jerusalém, Tem o trono do Cordeiro também, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém, Sofrimento e doenças não tem, na Nova Jerusalém, Abraçar Jesus e dizer tudo bem, na Nova Jerusalém, Sem a humildade, sem a humildade, sem a humildade, não entra ninguém, na Nova Jerusalém, Quero ver você cantando também, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver o crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Tenho liberdade, sempre estou sorrindo sim, vivo feliz Eu tenho motivo, é assim que eu vivo sim, ser feliz Deus na minha vida deu força querida sim, quero louvar O seu filho amado foi crucificado sim, pra me salvar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 deve falar Oh, 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 oh Não fique tristonho, venha ser risonho, vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 dele falar We are Oh, 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 vamos cantar Oh, 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 vamos cantar Oh, 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 vamos cantar Oh, 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 no Drombone Salles Martins A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz, é diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a pena, Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Aleluia, 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 aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Aleluia, 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 aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 ale Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Os seus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Presta a luz Venha agora aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos seus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Esse mundo desesperado a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Esse suicídio pode sair Toda perturbação vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai em nome De Jesus Solidão Sai em nome De Jesus Todo mal Sai em nome De Jesus Em nome De Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Vai ter que sair Vai ter que sair Te repreenda Te repreenda Vai ter que sair Vai ter que sair Todo mal Sai em nome Sai em nome De Jesus Em nome De Jesus Depressão Sai em nome De Jesus Amém Amém Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido Tem aqui Muita unção As doenças Estremecem E já Começam a sair Porque o Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Vejo línguas Repartidas Como o de fogo Aqui descer E toda a igreja Revestida De poder O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Todo mal Que está doçado Em algo O corpo Vai sair Porque o Espírito O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Quando o crente Glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos Que acabaram De chegar Toda obra Do inimigo Hoje mesmo Vai cair Porque o Espírito Porque o Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito O Espírito De Deus De Deus Está aqui O Espírito Todo mal Que está doçado Em algo O corpo Vai sair Porque o Espírito De Deus Está aqui O Espírito Quem está fraco Sinta agora Esse anjo A tocar Em seus lábios Com a brasa Do altar O Espírito Quem dá glória Quem dá glória Está sentindo O poder De Deus Fluir É o Espírito De Deus Que está aqui O Espírito O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Vejo línguas Repartidas Com tudo De fogo Aqui descer E toda a igreja Está revestida De poder Aleluia O Espírito O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Todo mal Que estava No chão Em algo O corpo Já saiu Porque o Espírito De Deus Está aqui Necessito de ver Sua glória em mim Quero ser o teu servo Senhor Eu te amo Te quero Preciso De ti Te adoro Meu Salvador Quero ver Seu Espírito Operando Em mim De contigo Plena Comunhão Sem a tua Presença Eu posso Morrer Pois é meu Todo teu Querer Aleluia Aleluia Glória ao Rei dos Reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao Rei dos Reis Aleluia Aleluia Tudo por mim Ele fez Eu já errei demais O Senhor Perdoou Não mereço Contigo Viver Tua misericórdia É grande Senhor Te adoro Meu Salvador Eu nunca quis Te servir Nesse mundo Cruel Foi preciso Senhor Me buscar Me tirar Desse mundo E a te Trazer Hoje é meu Todo teu Querer Aleluia Glória ao Rei dos Reis Aleluia Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao Rei dos Reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Quero falar de mim Parem pra mim Ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venço qualquer parreio Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Vejo qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus De Nazaré Eu sou leão Tenho a chave No inverno Em minha mão Desafio Toda treva Contra mim Sou princípio Sou um bem Eu sou o fim Satanás Está debaixo Dos meus pés Derrotei Todas as trevas Lá na luz O inferno Todo fica derrotado Ele sabe Que o crente está aplicado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave Do inferno Em minha mão Desafio Toda treva Contra mim Sou princípio Sou o meio Sou o fim Satanás Está debaixo Dos meus pés Derrotei Todas as trevas Lá na luz O inferno Todo fica derrotado Ele sabe Que o crente Está aplicado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas Confie em mim Eu sou Jesus Há um sonho Em meu coração Há um desejo Para se cumprir É difícil Mas eu vou conseguir Vou lutar Eu jamais Vou desistir O que me espera É lindo demais Um paraíso De glória E paz Muitos anjos Cantando ali Junto a eles Eu vou cantar assim Que lindo Cantar no grande coral Que lindo O mar de ouro E cristal Que lindo Vou abraçar Meu Jesus Que lindo É a cidade De luz Eu também quero Subir pra morar Nesta cidade Eu vou habitar Pra chegar ali Eu tenho que lutar Vai valer a pena Quando eu lá chegar Todo esse branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia A morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande coral Que lindo O ar de ouro E cristal Que lindo Vou abraçar Meu Jesus Que lindo É a cidade De luz Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou me encontrar, com galúnias e perseguições. Não, 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 não. Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração. Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou me encontrar, com galúnias e perseguições. Não, 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 não. Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim. Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim. Loucuras, tristezas, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado em pincel, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. No outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte, o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas é esse do mar. Sou um dia de som, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas é esse do mar. Sou um dia de som, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amigo, ouça agora nesse hino, o que vou dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Quero ouvir vocês, vai. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Seu braço me conduz. Oh, não. Oh, não, feliz. Queres também ser feliz. Seja Jesus. Oh, 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 oh. Oh, não, não. A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei você e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz? Aceite a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me Também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Salvador Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Assim? Aceite a Jesus Queres também ser feliz? Aceite a Jesus Queres também ser feliz? Aceite a Jesus 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 Diga-me assim comigo, ô glória, ô glória, tá fraco, vai, ô glória, despedindo. Eu sinto o amor de Deus em mim, eu canto louva a Deus sempre assim, ele é rei, vive a meu lado, tá sempre comigo. Eu clamo, ele ouve, dá prazer, eu chamo, ele responde, tudo vê, é Jesus, vive a meu lado, tá sempre comigo. Nenhuma treva poderá me destruir, Deus é o meu escudo, livra-me, é o Senhor, é poderoso, tá sempre comigo. Quando o vento começa a soprar, Jesus levanta a voz de paz e cessar, é o Senhor, é poderoso, tá sempre comigo. Não sou do mundo, sou de Deus, 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 já foi comprado pelo céu, tem um amigo, cante comigo. Tem um amigo, morreu na cruz, me deu a vida, sim, Jesus. Oh glória, oh glória, oh aleluia, sim, ao pordeiro, o Senhor. Oh glória, oh aleluia, para sempre a Ele doce. Oh glória, oh glória, oh aleluia, cantando os anas a Ele do. Oh glória, oh aleluia, sim, ao pordeiro, o Senhor. Oh glória, oh aleluia, para sempre a Ele doce. Oh glória, oh aleluia, cantando os anas a Ele doce. Oh glória, oh aleluia, 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 aleluia. Oh glória, aleluia, 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 ale Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de Sião A minha vida é essa, cantando todo dia Mas eu canto muito alegre, Jesus me dá muita alegria Amanhã é Inai, Goiás, mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o dedé pra Cristo, agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de Sião A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu comido de bicho bem feito Porque não deu glória a Deus Crente Herodes, lá no céu não entra não O trono de Deus é fogo, muito fogo em Sião Cante você! Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de Sião Acabou! Volta a Deus, irmão Vão glória! Um, dois, três Meu Deus É forte e tremendo Poderoso, magnífico em poder Para sempre seja louvado o Seu nome Majestade, divina e senhor Terra e céu E o trono de poder Para sempre Mudaste o meu viver Meu Deus Meu Deus As nações As nações Virão te adorar Tu és rei E senhor Do universo Honra e glória A ti Senhor Senhor Seu nome Seu nome Terri céu, salveu E o trono de poder É para sempre Se você é teu Mudaste o meu viver Meu é o Deus As nações As nações irão te adorar Todos os joelhos te levará diante dele Tu és rei E o Senhor do universo Honra e glória a Ti Senhor Honra e glória a Ti Senhor Honra e glória a Ti Amor e glória a Ti Amor e glória a Ti Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL